Dale, 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 trinco! Dale, 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 trinco! Como nós falamos antes quando nos avisaram que a nossa casa é ser o Pacanjubu, nós falamos que a torcida ia fazer do Pacanjubu na nossa casa. Então é isso que está acontecendo, acho que agora temos que manter, né? Foi mais um grande jogo, mas precisamos manter esse nível para poder sair pontos antes dessa situação. Parabéns à torcida e parabéns ao grupo. Cara, coisa linda. Eu vi a Cueva pegando a bola pela direita e fui ganhando terreno. E aí esperei o tempo certo e ele colocou uma bola deliciosa. Eu cheguei no tempo certo, ganhei do arão e consegui cabecear bem no canto para fazer o gol. Show de bola! Boa vitória a equipe precisava contra um grande adversário. Agora é partir para frente aí e vencer as próximas partidas. Valeu! Feliz demais por esse minuto! Valeu! O grupo é forte, né? A gente sabe disso, os anos que jogaram e os que ficam no banco também. Sabemos a qualidade de todos. Todos que entravam ajudaram da melhor forma e o ano foi diferente. A gente fazia 2x0 diante de uma equipe tão qualificada para qualquer um. E hoje mostramos solidez para o segundo. Não tomamos gols, isso é o mais importante. E a equipe está de parabéns. Também quero agradecer essa torcida maravilhosa. E a todo momento vem nos apoiando, vem nos incentivando e isso aí é gratificante. Jogar no São Paulo é isso, jogar em time grande, um time gigante como o São Paulo. Às vezes você fica muito tempo ali sem ser solicitado, mas quando é acionado tem que correr e responder à altura. Isso é vestir a camisa do São Paulo.